Em Palhoça, Santa Catarina, o dia foi de pesar. O surfista Ricardo dos Santos lutou. O peito de ter matado Ricardo está preso e deve ser processado por homicídio doloso onde tem a intenção de matar, além de ser expulso da confloração. No dia 19 de junho de 2015, o surfista brasileiro Ricardo dos Santos foi preso por policiais militares de polícia Luiz Mota-Brentano. O próximo dia, depois de quatro cirurgias e de contínuos de sangue, ele morreu. Ele era 24. Prior to the shooting of Ricardo, Luiz Mota-Brentano continued working on the streets as a military police officer, despite recomendations by the Santa Catarina Public Ministry that he be withdrawn. Police reports show that Mota was involved in several violent incidents, including one that ended in the death of a suspect. Ricardo, desde pequenininho, ele sempre foi muito independente, né, muito independente. Ele era muito focado, ele sempre foi focado naquilo que ele queria. Ele tinha uma autoconfiança muito grande, muito grande. Então, quando pequenininho, assim que ele descobriu que o mundo do surf seria a vida dele, ele não quis saber de mais nada. Quando eu vi ele surfando, e quando eu vi que o outro cara estava ganhando muito, como o Lerro Muniz, ou outros caras assim, e eu disse a ele, tipo, mano, você surfa muito bem, pelo menos, você só precisa acreditar em você. E nesse ano, ele teve 11 contatos locais, e ele ganhou seis. E os outros cinco, ele ganhou o segundo, ele ganhou um dos outros cinco. Mas muito, muito orgulhoso, porque esse orgulho, ele já vinha já desde a época que o Ricardo ganhava os campeonatos, né. Que eu saía assim na rua toda boba, né. Ai, a mãe do Ricardinho, não foi tu que ganhou, né. A mãe do Ricardinho que ganhou o campeonato, é. Quando eu chegava, eu entrava nas lojas, assim, que eu via as fotos dele, assim, ou o vídeo passando, e eu dizia só a mãe do Ricardinho. Como eu te falei, eu acho que essa, o histórico de vida dele, né, formou o caráter dele. Então, era um caráter forte, mas realmente foi um caráter formado na porrada, vamos dizer assim, né. Então, ele tava conseguindo se tornar um cidadão equilibrado, vamos dizer assim, né. Tendo essa explosão de energia, em pegar um chupo gigante e vir na mais casca de todas, e vir por trás da placa, e no dia a dia tá conseguindo controlar essa energia, essa explosão de energia dele, sendo um cara conseguindo ter harmonia entre as pessoas que viviam à volta dele. O mais especial no Ricardinho, pra mim, é o jeito dele de proteger, assim. Porque por mais que ele fosse um cara mais durão, porque você é competidor e tudo mais, ele acabou se tornando um cara muito durão e tal. Acho que a forma que, tipo, ele demonstrava o amor dele querendo proteger, querendo, sabe, demonstrando mesmo, assim, com atos, né. Eu só isso dele, com certeza. Sim, quando eu penso em Ricardo, eu penso em... Você sabe, ele era um cara que sempre foi enviado, sempre apurou o limite, sabe, ele won o ganho, ele ganhou o ganho, ele ganhou o ganho, ele ganhou o ganho, ele ganhou o ganho, ele foi incrível, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, nós todos vamos ao Jaws, e ele servei o pipe, e ele fez essa dupla, dupla, não tinha muito gente, e eu tenho a rolin, de todas rolins, eu já estava aqui, até mesmo eu estarei nesse enorme, perfecto, você sabe, quintessential pipeline barrel. E é só o tipo de cara que ele era, e é super triste não ter ele aqui, não ter ele para não ter pressionado por esses grandes waves. Ele sempre foi super gnarly out atropo, e eu me lembro de uma vez que, especificamente, foi antes que eu estava praticando para o comp, e eu tenho certeza que todo mundo fala sobre esse história, porque nós estamos sentindo ali, um pouco de grande waves coming in, e um grande um grande que vem, e eu só lembro de todos paddando, e ele turned around under a thing and whipped it, e me e meu irmão we were tripping out, e aí e we were lá olhando pra cá, e é um o cinco Yanatos que eu tinha imagine, é um etcetera, ele era um um grande surfer, um great barril rider, um, um, really char, um, um, ele, you know, ele era um, 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 era um, um, ele era um um, uma de primeiros reais, um, 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 el primeiro Brazilian é a pipe que queria que ele fosse realmente por ele, pras ele de eles tiverem a saber que ele estava tentando ver os os seus primeiros passos de ano, e, você sabe, ele put Ele se tornou em bom situações, ele era muito agressivo, e ele era confiante, e ele tinha a habilidade de estar lá fora. O último que eu encontrei ele foi um grande, o dia de contas, dois anos atrás, em Choupo. Foi uma onda que veio, eu não sei, eu não tinha surf Choupo tão grande em um tempo e eu vi essa onda, eu não sabia se você podia pegar, e ele se tornou, e foi fechado, e pegou no barrel, ele não fez a onda, mas ele fez a corrida, ou seja, ele fez a corrida. E, você sabe, que me inspirou para esse contas, porque eu pensei que você pode vir e se tornou, 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 e se tornou. Então, eu continuo pensando para essa onda, e foi a última onda que eu encontrei ele. E vou lembrar ele sempre saindo dos tubos, sempre saindo na baforada, toda vez que acontecer aquele trials, de ter a Rupo, vai ser impossível não lembrar dele, dos momentos que o bicho pegar, eu vou entrar no mar, não vou ver ele, eu vou lembrar, e são extremamente esses lugares como Chopo, Fiji, e Pipe, que o nome dele está escrito, parece que na praia já, sabe? Aqui era Ricardo's casa, e aqui era Ricardo's casa, e aqui era Ricardo's casa. Ricardo was just finishing his house, his, like, new house. E aí, o que aconteceu é, naquela noite, o cara estava parado aqui, com o carro, um pouco para lá, um pouco pra cá, e aí Ricardo passava com o seu pai, e aí Ricardo passava com o seu pai aqui, e pediu o meu pai, porque eles tinham que fixar aqui, como, você sabe, repair some pipes aqui, e aí Ricardo e seu pai夕 vêm novamente para perguntar, e depois eles começaram a ir embora, e aí eles começaram a ir embora, e o cara que tirou ele com o carro na hora de sair, o cara que tirou ele com o carro na hora de sair. O cara, o primeiro shot estava em seu próprio mirro. Foi tão louco, o cara estava tão louco. O cara estava tão louco que ele tirou em seu próprio mirro no primeiro shot. E no segundo e terceiro got Ricardo. Ricardo estava perto do carro. É por isso que eu acredito que o primeiro foi em cima e o outro foi em cima, porque ele estava morrendo. E é o que aconteceu. O cara estava com o carro. Ele fez um argumento com Ricardo e ele tirou ele por quase nada. A hora dos disparos, eu me joguei no chão. Porque do ponto que eu estava, só dava para ver o carro. Não dava para ver o Ricardo e o seu Nicolau, porque eles estavam mais embaixo. Aí eu vi o disparo da arma, eu me joguei no chão. E quando o carro saiu, eu saí correndo e já vi o Ricardo no chão. Aí eu até fui tentar ajudar ele. Aí ele pediu assim, tipo, vai atrás do cara, arruma a placa do carro. Chama a polícia. Ele falou assim, eu estou bem, né? Ele falou assim, meu irmão. Ele falou, eu estou bem, cara. Vai atrás daquele jeito dele assim, né? Por que tu vai ficar aqui comigo? Vai atrás deles, né? É. É. A CIDADE NO BRASIL At least six people are killed by police officers every single day in Brazil. As shocking as it is, this figure is probably an underestimate, as most states across the country prefer to keep these alarming statistics under wraps. It has been accused by police officers, and everything leads to this jury popular. We believe that it will happen until June. We can see that he is being accused of a qualified homicídio, there are agravantes, and it can take 30 years of prison here in Brazil. There are factors that have caused this, unfortunately, this bárbaro assassinato. There is a alcohol involved, there is a psychological preparation, a police officer who has not been accused, but there are indications that he already had an adequate behavior. And you don't know why he was still with the weapon. This is a big question. And he had the right to carry the weapon for his defense. At that time, he had no need to carry the weapon for his defense. At that time, he was not afraid of carrying the weapon. He was very aware of what he did, to what he did, to what he used to carry the weapon, which was, as I said, for his defense. The police officer was always solidarity with the family, to the case? No. 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 Na hora, ele não tinha ferramenta. Tinha... Cara, pra mim, falar isso é muito difícil, cara. Meu irmão é policial. Então, como tudo na vida, cara, tem pessoas honestas, pessoas más. Não podemos nunca generalizar tudo, sabe? Então, ele já tinha feito isso antes e achou que isso ia acontecer sempre. E como acontece em diversos casos no Brasil. Mas eu acho que ele vai pagar pelos pecados. Eu acredito muito no karma. E tudo que você fizer de bom na terra, vai vir coisas boas. Se você fizer coisas más, vai vir coisas más. Então, não tem outro caminho que eu possa enxergar. Sabe, tem horas assim que... Tem horas assim que eu tenho medo até de me tornar uma pessoa egoísta. Porque eu sei pelo... O bem que todo mundo está querendo fazer. Mas me dá vontade de... De fechar a janela, sabe? Fechar a janela e dizer, olha gente, eu não quero participar de mais nada. Eu não quero falar mais nada. Porque isso só vai me trazer lembranças dele. Ah, desculpa. É como se eu quisesse correr, correr, correr e não querer olhar para trás, sabe? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, nada... Não tem retorno, não tem volta, não tem, não tem, não tem, não tem. Acabou. Mas eu respeito, eu respeito todo mundo, né? Eu falo assim como mãe, sabe? Eu não lembro do meu filho como um ídolo, um amigo. Eu lembro como mãe, né? Um filho que eu criei, um filho que eu eduquei. Um filho que eu ajudei. Um filho que me ajudava muito em casa. E ainda não dá para acreditar, sabe? Não dá para acreditar. Todo dia quando eu acordo, pode ser que hoje eu não lembre da situação, né? Não pense na situação. Lembra, a gente se lembra. Não pense na situação. E como pode ser que amanhã eu acordo, abro os olhos e falo, não, quero voltar a dormir. Não quero saber dessa realidade, não. Essa realidade eu não quero saber. Ah, desculpa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.